A importância da Palavra de Deus, quantos querem ter um ano de 2020, extraordinário, sobrenatural, abençoado, abundante, um ano de vitórias, um ano feliz, um ano de bênçãos para a família, um ano de bênçãos profissionalmente falando, um ano de bênçãos financeiramente falando, e um ano de bênçãos espiritualmente, um ano de avançar, um ano de crescer, quantos querem ter um ano assim, em nome de Jesus? Aleluia, eu também quero, glória a Deus, e nós estamos declarando, orando e profetizando, que vai ser assim em nome de Jesus, mas a Palavra que o Senhor colocou aí no meu coração, para esta noite, para o dia de hoje, é que sem a Palavra de Deus, isso não vai acontecer, simplesmente não vai acontecer, a Palavra de Deus, ela abre portas, a Palavra de Deus contém chaves espirituais, a Palavra de Deus, ela destrava o mundo espiritual, para que vivamos as experiências, as bênçãos, aquilo que Deus tem para nós, então se você não tem um carinho com a Palavra de Deus, se você não tem uma devoção com a Palavra de Deus, se você não tem uma atenção com a Palavra de Deus, se você não lê, não medita, se você não tem um apreço por este livro, mas não é um apreço que alguém fala, não é a Bíblia, tem que beijar a Bíblia, né? Minha Bíblia, você pode amar a sua Bíblia, você pode amar esse livro aí, mas amar a Bíblia é mais do que beijar a Bíblia, é mais do que ter um lugar bonito, para você colocar a Bíblia, amar a Bíblia é tê-la no coração, é obedecê-la, amar a Bíblia é você ler e observar o que ela diz, e seguir estes princípios, não é dar um lugar de destaque para a Bíblia na estante da sua casa, mas dar um lugar de destaque para a Bíblia no seu coração, em nome de Jesus, é este lugar que a Bíblia deve ocupar, o seu coração, é aí que ela deve ocupar, então vamos prosseguir e vamos ver, porquê que a Palavra é importante, a Palavra de Deus é extraordinária, não importa se você ler a Bíblia física, se você ler a Bíblia no celular, porque essa Bíblia aqui, esse tipo de Bíblia, não tinha no tempo de Jesus, então talvez você saiba que muitas vezes, eu nem trago essa Bíblia aqui, eu trago só o iPad para pregar, porque é mais fácil, eu já coloco aqui os versículos, os textos, eu não tenho que ficar folheando, porque eu não tenho um microfone auricular, e aí eu tenho uma mão só para manusear a Bíblia, não é fácil, às vezes ler vários textos, então é mais fácil usar aqui no iPad, eu faço a minha leitura diária na Bíblia no celular, mas no tempo de Jesus, quando Jesus foi em Lucas 4, Ele foi no tabernáculo, ler a Bíblia, não deram uma Bíblia igual essa, não deram uma Bíblia de João Ferreira de Almeida, nem na linguagem de hoje, nem na Bíblia NVI, não deram uma Bíblia encadernada, com capa de luxo, porque simplesmente não existia Bíblia nesse formato, aliás foi a Bíblia quem deu pontapé inicial, para que a gente tivesse livros encadernados, como temos hoje, o primeiro modelo de algo parecido com um livro, onde você põe páginas, uma do lado da outra, para abrir desse jeito, surgiu por causa da Bíblia, quando as pessoas, os líderes da igreja, os bispos, os líderes espirituais, eles queriam ter uma forma mais rápida de encontrar os trechos da Bíblia, para combater as heresias que estavam surgindo no início da igreja, então alguém teve a ideia de criar um formato parecido, recortar os papiros, recortar os pergaminhos e colocá-los assim, juntos e amarrar com um couro, para que eles pudessem, então o livro, a criação de um livro moderno, como a gente conhece, tem tudo, deve tudo a Bíblia, e a igreja, e aos cristãos, então quando Jesus foi a sinagoga, e Ele foi ler o livro do profeta Isaías, não deram uma Bíblia, deram um rolo, um pergaminho, então Ele era feito de couro, preparado e era escrito, então era a coisa mais parecida com o celular que a gente tem hoje, porque Jesus, Ele tinha que ir fazendo o rolamento, quando você está lendo o Facebook, você faz o rolamento, você vai passando, e Jesus tinha que fazer isso, só que você faz com o dedo, Ele tinha que fazer com as duas mãos, com uma mão Ele desenrolava em cima, e com a outra Ele enrolava embaixo, ou ao contrário, dependendo para onde Ele queria ler, você já viu aquele filme, que a pessoa vem o arauto, fazer um pronunciamento do rei, e Ele abre assim, Ele faz, né, povo, atenção, era daquele jeito, e os livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, né, o profeta Isaías, cada um tinha um rolo próprio, não tinha capítulo, não tinha versículo, e não tinha pontuação, vírgula, ponto final, espaçamento entre as palavras, quando você pega uma cópia, você pode entrar no site e ver, nos museus tem uma cópia de um livro da Bíblia, ou um fragmento de um livro da Bíblia, você vai ver que era tudo escrito, uma palavra grudada na outra, né, porque não tinha espaço entre uma palavra e outra, não tinha pontuação, isso aí foi feito, um trabalho técnico, por especialistas, que dividiu as palavras, que colocou a pontuação, colocou os capítulos, os versículos, mas isso foi lá no ano, para mil e pouco, lá, e bem para frente, mas na época de Jesus, agora imagina a habilidade de Jesus, quando Ele abre Isaías, e Ele vai ler, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele tem que ir abrindo o rolo e tal, e passando ali os olhos, para enxergar, para chegar naquela passagem, 66 capítulos, não foi uma coisa fácil, então Jesus, Ele sabia ler, Ele sabia escrever, e Ele tinha habilidade em manusear, a palavra de Deus, uma habilidade muito importante, o próprio Jesus, Ele diz, examinem as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, então as Escrituras, Jesus disse também, vocês erram, porque vocês não conhecem, nem as Escrituras e nem o poder de Deus, a gente antes conhecia a Bíblia, mas não conhecia o poder, hoje estamos conhecendo o poder, mas não podemos nos esquecer, que Jesus diz que é a Bíblia e o poder, amém? Diga Bíblia e o poder, as duas coisas tem que andar juntas, as duas coisas são importantes, então a Palavra de Deus, ela é muito importante, e eu fiz um desafio na manhã, e eu quero fazer agora, já há muitos anos, eu tenho lido a Bíblia toda, todo ano, eu leio a Bíblia toda, eu uso um aplicativo no celular, chamado YouVersion, e você pode instalar esse aplicativo, e ele te ajuda a saber, quantos capítulos você tem que ler por dia, para que você leia a Bíblia toda ao final do ano, e eu gostaria de fazer um desafio, eu não sei se você nunca leu a Bíblia toda, mas em 2020, levante a sua mão direita, e se você quer fazer esse desafio, se você quer fazer esse compromisso de fé, de ler a Bíblia toda no ano que vem, levante a mão e fale, em 2020, vai ser o ano, que eu vou ler, a Bíblia toda, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, amém querido? Vai ser assim, eu celo essa palavra com fé, em nome de Jesus, que o Senhor diga amém, que você comece nesse propósito e vá em frente, são quatro capítulos por dia, se você ler quatro capítulos por dia, você consegue ler a Bíblia toda no ano, ler dois de manhã, ler dois da noite, ler um de manhã, um pouco antes do almoço, um à tarde e um no final da noite, quatro capítulos por dia, e no final, agora o problema é que a gente começa, depois fica três, quatro dias sem ler, aí acumula, e aí a gente não dá conta mais, então tem que pegar firme, todos os dias, começa o dia orando e lendo a palavra, a melhor maneira de começar o dia, para ter um dia abençoado, feliz, é começar com a Bíblia e começar com a oração, amém? Você faz esse desafio comigo? Vamos lá? Eu já estou indo para acho que décima vez, lendo a Bíblia toda, em nome de Jesus, e você também querido, você também, eu não sei quantos anos mais nós iremos viver, mas tem gente aqui que vai viver mais cinquenta, mais sessenta, mais setenta anos, já pensou você terminar a vida? Eu li cinquenta vezes a Bíblia, eu li sessenta vezes a Bíblia, ou que seja trinta, ou que seja quarenta, agora que triste você falar, eu vivi uma vida inteira, e nunca li a Bíblia toda, é muito triste, porque a Bíblia é a carta de amor de Deus para você, porque pastor, eu preciso ler a Bíblia, qual a importância de ler a Bíblia? Porque em primeiro lugar, a Palavra de Deus, ela cria novas coisas na sua vida, lá em Gênesis, capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz assim, disse Deus, haja luz e houve luz, querido quando Deus diz uma coisa, aquilo que Ele diz acontece, a Palavra de Deus, tudo o que você vê, tudo o que os seus olhos enxergam, tudo o que as suas mãos conseguem apalpar, tudo o que você consegue cheirar, tudo o que você consegue ouvir, todas as coisas foram criadas por Deus, o universo, o sol, a lua, as estrelas, a água, o mar, os rios, os animais, as aves, as plantas, todas as coisas foram criadas por Deus, está bom, nós temos o som, foi feito pelo homem, todas essas coisas, mas o homem não criou o material para criar essas coisas, o homem não cria nada, ele não tem poder de criar, só Deus cria, o homem pode manusear aquilo que já foi criado, e a partir daquilo, da matéria prima de Deus, que Deus deixou, o homem pode então inovar, e trazer a existência alguma coisa, a partir daquilo que já foi criado, mas só Deus cria coisas novas, mas eu quero dizer, que Deus cria, pela palavra, diga Deus cria, pela palavra, e a Bíblia diz em Gênesis capítulo primeiro, partir do verso primeiro, no princípio era aquele que é, a palavra, não, disse Deus, haja luz e houve luz, e a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, a ideia aqui da terra sem forma e vazia, na língua original no hebraico, dá a ideia de alguma coisa caótica, e a terra era caótica, a terra era sem forma, a terra era vazia, há uma teoria de que Deus cria a terra, e Gênesis não é uma narrativa da criação, mas da recriação da terra, porque entre o versículo primeiro e o versículo segundo, há um espaço de milhões de anos, no princípio criou Deus os céus e a terra, e aí depois o verso 2, e a terra era sem forma e vazia, bom, isso aqui não é aula de teologia, eu não vou dizer nem se pode ou se não pode ter acontecido isso, mas a ideia é que no início imperava o caos, e Deus vem com a palavra, Ele coloca ordem no caos, e Ele cria, e Ele traz à existência as coisas que não existem, em João capítulo primeiro, verso de 1 a 3, diz assim, no princípio era aquele que é a palavra, Ele estava com Deus, e era Deus, Ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, sem Ele, nada do que existe, teria sido feito, Jesus é a palavra, e a palavra de Deus, ela cria, Jesus traz à existência as coisas novas, e a palavra de Deus traz coisas novas, então o que eu quero dizer para você com isso é, que se em 2020, você quer viver algo novo de Deus, em 2020, você quer que Deus faça algo na sua vida, no seu emprego, na sua vida, na sua família, no seu ministério, em qualquer área da sua vida, se você deseja ver atos criativos de Deus, na sua vida, em 2020, você precisa ouvir, e disse Deus, porque se você não ouvir, disse Deus, você não vai viver o novo de Deus na sua vida, pastor como que eu vou ouvir, disse Deus, lendo a palavra de Deus, porque se há trevas, Deus vai dizer haja luz, se há falta de água, Ele vai dizer que haja água, Deus vai separar a luz das trevas, da mesma forma, quando você lê a palavra de Deus, Deus vai dizendo, haja paz nessa casa, em nome de Jesus haja libertação, em nome de Jesus haja emprego, haja saúde, haja disposição, Deus vai criando novas coisas, e pondo em ordem, o nosso mundo interior, e o nosso mundo existencial, a nossa família, a partir do momento que nos colocamos em contato com a palavra de Deus, a palavra de Deus é eterna, ela não muda, ela não perde a sua força, ela não perde os seus efeitos, ela é viva, ela produz vida, ela é eficaz, ela funciona, ela não volta vazia para Deus, então quando você ouve a palavra, quando você lê a palavra dos céus, atos criativos de Deus são liberados, e algo começa a mexer na sua vida, e na sua existência, sabe porquê não tem tantas coisas novas na nossa vida? Sabe porquê as coisas não mudam? porque simplesmente, muitos de nós abrimos a Bíblia no domingo, e até o próximo domingo, nós não abrimos mais a Bíblia, e porque é tão bom na igreja, eu sinto a presença de Deus, do Espírito Santo, eu vivo o céu no domingo, mas de segunda a sábado, eu vivo o inferno, porque no domingo eu abro a Bíblia, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, eu não abro a palavra, então não há atos criativos de Deus na minha vida, então em nome de Jesus, nós somos a igreja da palavra, nós somos uma igreja por princípio, por origem, uma igreja batista, uma igreja que vela pela palavra, nós usamos o nome fantasia, para alcançar pessoas, igreja, vida nova, mas ainda temos no nosso estatuto o nome batista, mas mais do que isso, o importante não é o nome batista, o importante é que nós somos bíblicos, nós cremos na Bíblia, pregamos a Bíblia, e tudo é pela palavra, na palavra e através da palavra de Deus, amém? É assim que as coisas acontecem, a Bíblia diz que sem Ele, nada do que foi feito se fez, sem Ele, nada do que existe teria sido feito, sem a palavra, nada poderá ser feito da parte de Deus na sua vida, Deus faz, Deus refaz, Deus constrói, Deus reforma, Deus transforma, através da palavra, aliás até a fé, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a palavra é extraordinária, a palavra é bênção, a palavra de Deus é extraordinária, segundo lugar, a palavra gera, Tiago capítulo primeiro, verso de número dezoito, diz assim, por sua decisão, por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou, quando você lê a palavra, primeiro que espiritualmente, a palavra de Deus, gerou você, a palavra de Deus gerou você no ventre da sua mãe, um dia Deus disse assim, haja o Cristiano, lá na eternidade Deus disse, haja a Patrícia, glória a Deus, Deus é lindo, Ele é maravilhoso, Deus disse, haja você, você veio a existência pela palavra, mas você não foi criado uma vez só, você foi criado no ventre da sua mãe, mas quando você ouviu a palavra da salvação, a palavra de Deus, e aceitou a Jesus, que também é chamado de palavra, o quê que aconteceu? A palavra gerou você de novo, você foi gerado por Deus, pela palavra de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou, a palavra tem esse poder de gerar em nós uma nova vida, gerar em nós uma vida com Deus, assim como, não vou aqui explicar biologia, nem aula de ciências, mas o casalzinho se conhece, os olhinhos os piscam, não é negão? E aí, amorzinho para cá, amorzinho para lá, vamos casar, vamos casar, e tal, e vai com o tempo, não, não quero ter filho agora, não quero ter filho agora, só tem um jeito de evitar filho, não é? é? É, porque daquele jeito não tem como, pode tomar anticoncepcional, está aqui ó, Gabriel, quando Deus fala é agora, vem, então a palavra de Deus, ela gera, da mesma forma querido, agora você fala assim, puxa, eu estou lendo a Bíblia e não está acontecendo nada, eu estou indo na igreja ouvindo a palavra e não está acontecendo nada, porque você está gestacionando, a palavra está gerando querido, há um tempo de gestação da palavra, há um tempo, antes de Deus criar o mundo, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, é o tempo da gestação de Deus, e Deus poderia criar o mundo em um dia só, Ele criou em quantos dias? Seis dias, e no sétimo descansou, então amado, é assim, tem um tempo de gestação da palavra, terceiro lugar, a palavra santifica, meu Deus, Salmo 119, verso de número 9, como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra, você está lutando com o pecado, você está lutando com uma situação que você não consegue vencer, eu quero parar com esse hábito, eu quero parar com isso, é a palavra de Deus que te fortalece, a palavra de Deus que te dá ferramentas, subsídios, a palavra de Deus que te fortifica, a palavra de Deus é um tonificante espiritual, para você vencer o pecado, na sua vida, lá no Salmo 119, verso 11 diz, guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti, vamos dizer isso? Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti, de novo, guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti, mas o que é que você guarda? Guardar no coração é memorizar, é decorar, só que tem muita gente que fala, pastor eu não consigo parar de pecar, eu não consigo viver a vida que Deus tem para mim, minha vida não vai para frente, você não vai para frente só para trás, é claro, você decora música funk, você decora piada suja, você decora um monte de coisa, menos a palavra de Deus, então decorar é saber decorar, cor é coração, é você colocar no coração a palavra, e ela vai produzir em você santidade, João 17, 17, Jesus está orando por você e por mim, pela igreja, pela igreja, pelos seus discípulos, daquela época e da nossa época, e Ele vai dizer, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, é interessante aqui que Jesus Ele é chamado de verdade também, Ele diz, eu sou a verdade, o caminho é a verdade e a vida, Ele também é chamado de palavra, e aqui como que é uma coisa, né, que é difícil a gente entender como que a palavra e a verdade, está orando para Deus, santificar a gente na palavra e na verdade, porque Jesus é a verdade, Jesus é a palavra, mas a Bíblia também é a verdade, a Bíblia também é a palavra, porque a Bíblia vem de Deus, a Bíblia vem de Jesus, a palavra querido, ela é importante também você conhecer lá em 2020, porque a palavra mostra o caminho, a palavra, ela te dá um destino, a palavra, ela mostra para você, para onde você tem que ir, tem muita gente perdida, que não tem plano, não tem projeto, entra ano, sai ano, não sabe para onde vai, não sabe se casa ou se compra uma bicicleta, melhor casar. Mas, olha aqui, Salmo 119, 105, diz assim, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho, diga comigo, lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho, tem tanta gente tropeçando aí na vida, tem tanta gente dando cabeçada, você já tentou procurar alguma coisa no escuro? Você já deu um topão com o seu dedão no pé da cama? Ou numa mesa, ou numa cadeira, andando no escuro? Ou descalço, pisou num brinquedo de criança? Ou pisou em alguma coisa? Machucou os pés? Porque andar no escuro não é fácil, encontrar as coisas no escuro? Encontrar o caminho no escuro? Porquê que você tem andado no escuro? Porquê que você toma decisões no escuro? Porquê que você deixa o seu casamento no escuro? Porquê que você deixa a sua família no escuro? Porquê que a sua profissão está no escuro? Porquê que o destino da sua alma está no escuro? Porquê pastor? Porquê você não lê a palavra? Porquê você não medita a palavra? A palavra é luz, e quando você começa um dia, e passa um dia inteiro, sem ler a palavra, sem meditar na palavra, sem buscar a palavra de Deus, você está andando em trevas, não anda pela misericórdia de Deus, porque Jesus é luz, mas em muitas áreas na sua vida, tem trevas, porque Jesus, Ele nos ordena examinar as Escrituras, e como um bom pai, Ele vai nos deixar às vezes quebrar a cara, para a gente aprender? Porquê que vai para o escuro sem uma lanterna? Se você tem a palavra, porquê que toma uma decisão sem examinar a Bíblia? E agora você fala, mas pastor a Bíblia é muito grande, como é que eu vou tomar uma decisão? Eu vou ler a Bíblia de capa a capa? Eu vou demorar meses, mas eu tenho pressa. Querido, uma das tarefas do Espírito Santo é nos fazer lembrar do que temos ouvido, e do que temos lido, mas se você não ler, Ele vai te lembrar do quê? Então, bora ler a palavra? Bora ler a palavra queridos? Vamos, fundo mesmo, não é ler um versículo hoje e deixa a Bíblia de lado, semana que vem, mês que vem eu pego a Bíblia de novo, não, examinar, cuidadosamente estudar, ler, ouvir, ler de novo, ler, ler, meditar na palavra, passar tempo debruçado na palavra de Deus, meu Deus é triste, nós chegamos nos céus e sabemos que pessoas que seguem religiões que para nós, nós temos como erradas, porque ou eles estão certos ou nós estamos errados, os dois certos não é possível, tem gente que lê o Alcorão e diz que o Alcorão que é a palavra de Deus, e nós dissemos que não, que a Bíblia é a palavra de Deus, tem gente que lê o Evangelho de Kardec, diz que o Evangelho de Kardec é que é a palavra, nós lemos o Evangelho de Jesus, em Mateus, Marcos, Lucas e João, agora é triste saber que um kardecista lê mais o Evangelho de Kardec, do que você e eu lemos o Evangelho de Jesus, que o muçulmano lê o Corão, o Alcorão, mais do que nós lemos a Bíblia Sagrada, e nós dizemos que amamos a palavra, o quanto amo a tua palavra, é a minha meditação dia e noite, se você ama, você medita dia e noite, quando você ama alguém, você pensa dia e noite nesse alguém, se você ama a palavra, você está pensando, meditar é pensar, então a palavra mostra o caminho, a palavra clareia, diga clareia, não anda no escuro pelo amor de Deus, não toma decisões as cegas, com quem eu vou casar, que profissão eu vou ter, vou fazer esse negócio, tem muita gente que quebra a cara, fazendo coisas que a Bíblia já mandou não fazer, e faz porque não conhece, então vamos ler a palavra, quinto lugar, a palavra é inspirada, isso aqui é especial, meu Deus, isso aqui é demais, diga a palavra é inspirada, a palavra é útil, segunda carta de Paulo Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, a palavra de Deus, eu vou falar primeiro que ela é útil, depois eu vou falar esse negócio de inspirado aqui, que eu tive uma experiência extraordinária, essa semana, a palavra, ela é útil, ela tem serventia, para que que serve a palavra? Aqui está dizendo que a palavra, ela repreende, a palavra corrige, e a palavra instrui, repreende, corrige e instrui, quando você lê a palavra, ela está te repreendendo, ela está te corrigindo, ela está te instruindo, ela está deixando você nos trilhos da vontade de Deus, e a palavra de Deus, ela faz isso, para que você seja apto, diga apto, e plenamente preparado, diga preparado, para toda boa obra, quem não lê a Bíblia, quem não medita na palavra de Deus, não devia ser líder de célula, não devia cantar no louvor, não deveria pregar, não deveria fazer casa de paz, porque é a palavra de Deus, que me torna apto, para toda boa obra, quem não medita na palavra de Deus, não está preparado nem para varrer o chão da igreja, nós precisamos, nós somos o povo da palavra, amamos a palavra, e querido, essa palavra não é para condenar você, nem a igreja, nem ninguém, mas para te encorajar, pelo Espírito Santo, para que você, a partir de agora, em nome de Jesus, se você já lia, você vai ler mais, se você já meditava, você vai meditar ainda mais, e aí você não vai falar, agora pastor, como que eu vou ser líder de célula? Pastor, como que eu vou ministrar no face é face? Pastor, como que eu vou pregar? Como que eu vou ensinar? Como que eu vou fazer casa de paz? Quem passa tempo na palavra, não faz essa pergunta, só faz essa pergunta, aquele que não tem vida de oração, e tempo na palavra? Porque quando você tem tempo de oração, e tempo na palavra, a Bíblia está dizendo, a palavra te instrui, ela te capacita para toda, diga toda, toda boa obra, e eu fiz um estudo profundo nessa palavra toda, lá no grego, e ela quer dizer toda, então o quê que você pensa? O quê que você quer fazer na igreja? Qual é o seu ministério? A palavra te instrui, a palavra te capacita, a palavra te prepara, agora, diga toda a escritura, é inspirada, tem muita gente que tira parte da Bíblia, tem igrejas que tirou o antigo testamento da Bíblia, é só o novo testamento, mas o diabo não tem nada de novo, tem um herege na história da igreja, chamado Marcion, não é Marcio, não sei se o Marcio está aqui, não é Marcio, era Marcion, e ele era um herege, ele foi o primeiro a tirar o antigo testamento da Bíblia, de dizer não, só os escritos de Paulo que são inspirados, só alguns evangelhos, só algumas partes, e ele foi o primeiro a introduzir essa heresia na igreja, de tirar partes da Bíblia, da igreja, e tem muita gente que acredita nessa heresia até hoje, tem igrejas inteiras que creem nisso, tem igrejas que falam, não, tem coisa na Bíblia que é para hoje, tem coisa na Bíblia que não é para hoje, tem coisa na Bíblia que é inspirada, mas tem coisa que não é, tem coisa, a Bíblia diz, toda a Escritura é inspirada, tem algumas pessoas que gostam da Bíblia a mensagem, queridos, eu não tenho nada contra você ler a Bíblia a mensagem, é um bom devocional, é uma boa, é um bom comentário Bíblico, mas não é Bíblia, Bíblia que modifica as palavras, para acrescentar palavras, a fim de esclarecer, é comentário, não é tradução, não é tradução da Bíblia, não tem nada contra você ler, você usar essa Bíblia, para você compreender mais o texto, assim como eu leio comentários, eu leio a linguagem de hoje, eu não leio a mensagem, porque eu não tenho, se você quiser me dar uma de presente, eu recebo, mas eu nunca vou pregar aqui com a mensagem, porque não é uma interpretação fidedigna, porque Paulo faz uma argumentação teológica em cima de uma palavra, a palavra semente, só de uma palavra, e nós cremos que a Bíblia é verbal e plenariamente inspirada por Deus, ou seja, palavra por palavra, que está na Bíblia, foi inspirada pelo Espírito Santo, cada palavra, não tem palavra frívola, não tem palavra sem sentido, não tem palavra aqui que Deus não tem inspirado, tem um porquê, tem uma razão, aquela palavra ali, o Espírito Santo escolheu, porque tinha uma razão para ela estar ali, então nós temos que ter muito cuidado nisso, com a Bíblia, eu uso aqui a NVI, não é a versão melhor, mas é a mais compreensível, quem mexe com isso, com tradução da Bíblia, eu estudei hebraico, estudei grego, fiz hermenêutica, trabalhei muito tempo com tradução de textos, a NVI é a que pode trazer com mais clareza, e mais proximidade do original, a palavra de Deus para você, né? A versão Ferreira de Almeida, é uma boa tradução, só que é uma boa tradução para quem viveu há 100 anos atrás, então precisa de uma atualização de palavras, porque senão você precisa ler a Bíblia João Ferreira de Almeida, com um dicionário do lado, né? Porque você não entende termos que eram usados há 50 anos atrás e hoje não se usa mais, ou está assim num português muito eletizado, que nós que temos um português, facebookês, né? Ou whatsappês, a gente não entende, que o nosso português ele vai se tornando mais pobre a cada dia, dessa linguagem mais clássica, mais culta, e a gente é mais essa linguagem do povo, e nada errado, porque a Bíblia foi escrita no grego coenê, que era uma linguagem do povo, então não tem que ter uma tradução rebuscada, tem que ter uma tradução na linguagem que o povo entenda, numa palavra simples, numa linguagem simples, porque Jesus era simples e Ele falava simples, amém? Bom, eu já peguei um caminho aqui de coelho, que eu vou voltar para… diga, a Escritura é inspirada, Pedro vai dizer em 2 Pedro 1,19-21, assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem, se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça no coração de vocês, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura, provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo… às vezes você está conversando com um camarada, que ele vai dizer, eu não leio a Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homens, o papel aceita tudo, essas argumentações de fundo de quintal, se o problema é que o papel aceita tudo, e você não aceita o que está no papel, pega o documento do seu carro, e rasga e joga fora… papel não aceita tudo? A questão é o que é colocado no papel, quem escreveu, que forma escreveu, qual a importância do conteúdo… não é porque está no papel que não tem valor… agora, a gente precisa entender, o que significa essa questão da inspiração das Escrituras… porque quando os homens escreveram, a Bíblia diz aqui que eles foram inspirados, e que a Bíblia, ela não teve origem na vontade do homem, nenhum homem escreveu, nenhuma profecia, provém de interpretação pessoal, porque jamais a profecia teve origem na vontade humana… não foram os homens que tiveram vontade de escrever a Bíblia, um dia disseram, Mateus falou, eu acho que eu vou escrever Mateus… Lucas falou, eu acho que eu vou escrever o Evangelho de Lucas… Paulo falou, eu acho que eu vou escrever Romanos, Gálatas, Efésios… não, essa vontade nasceu no coração de Deus… e esses homens foram impelidos, movidos, pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito Santo de Deus… e mais do que movidos, mais do que impelidos, eles foram inspirados… essa expressão inspirados no grego é a palavra Teo Pinesstos… Pinesstos é soprar, Teo é Deus… então a inspiração quer dizer que Deus soprou a Palavra Dele no homem… isso não é psicografia… na Bíblia não tem Chico Xavier… Pedro… Pedro… eu quero que você escreva a primeira carta de Pedro… está bom Deus, pode falar… não, não foi assim… também não foi ditado… Pedro ó… escreve aí… queridos irmãos… também não foi isso… porque quando você pega a Bíblia… você… e lê os livros da Bíblia… a Bíblia ela não é um livro, ela é uma biblioteca… a palavra Bíblia vem disso, de vários livros… e você vai ver que Paulo tem um estilo, uma linguagem própria… ele tem um conhecimento do grego… ele tem um estilo de falar… ele tem… cada um de nós tem um vocabulário próprio… que a gente usa determinadas palavras… e se nós fôssemos escrever alguns livros… as pessoas iam reconhecer… esse livro foi o pastor Devaninho que escreveu… porque essa expressão é ele que usa… ele gosta dessa expressão… do tem jeito sim… por exemplo… então a gente consegue reconhecer… nos escritos de Paulo… o jeitão dele de escrever… o jeitão dele de falar… nos escritos de Pedro… nos escritos de João… e a gente vai ver que essas expressões… se repetem… nas suas diversas cartas… a gente vai ver o estilo literário… a competência de se escrever em grego… se ele era culto… se ele era culto… se não era… a gente vai ver que Paulo escrevia… de forma mais culta… que outras pessoas que não eram tão cultas na Bíblia… é possível ver essa diferenciação… mas espera aí… eles não foram inspirados por Deus… então tinha que ser tudo igualzinho… esses dias eu saí de casa… foi mais precisamente ontem… não… ontem… isso mesmo… minha memória acabou de me lembrar… e eu fui buscar uns pneus… que eu havia comprado lá no… fazer uma propaganda aqui… lá com o Vitão… Magazine Luiza… preço bom… parcelou… cadê o Vitão?… denso… já que está lá no carro… coloquei… e aí eu estou indo para o carro… e eu tenho esse costume assim… de ficar conversando com o Espírito Santo… eu falei… Espírito Santo… vamos comigo… senta aqui… vamos conversando… vamos bater um papo… e aí eu saí… eu falei… Espírito Santo… ó… eu não estou nesse nível… porque tem gente que bate altos papos… assim… né… eu… às vezes consigo entender uma coisinha ou outra… um direcionamento… mas uma conversa assim mesmo… com o Espírito Santo… eu falei… Espírito Santo… eu conheci um homem que… ele falou que o Senhor deu aula… para ele de teologia… eu estou com ciúme… que negócio é esse? Ele acordava de madrugada… o Senhor ensinava a ele… eu tive que rolar lá… eu tive que ralar… na faculdade teológica… lá… e o Senhor deu aula para ele… eu falei… eu também quero… eu quero que o Senhor me dê aula de teologia… eu falei… Espírito Santo… eu sei a palavra grega… eu sei o que isso quer dizer… mas eu quero que o Senhor me ensine… o que é esse negócio de inspiração… porque eu quero ensinar para a tua igreja… aí o Espírito Santo falou assim… no meu coração… semente… aí eu falei… semente Espírito Santo… mas o que é semente? o que semente tem a ver com isso… aí… ele foi trazendo a impressão no meu coração… a semente… é o sopro do Espírito… no profeta… o profeta é o solo… então… quando eu soprei… no profeta… eu coloquei a semente… da palavra neles… quando você coloca a semente no solo… dentro da semente… tem toda a característica genética da planta… o tamanho… o modelo… a cor… a doçura… se é azedo… se é amargo… tem todas as características… estão ali na semente… a genética dela… mas a semente… ela não cresce sozinha… se você deixar a semente sozinha… ela morre… ela não produz nada… então… quando eu coloquei a semente… eu soprei sobre os homens… assim como a semente vai retirar… os nutrientes da terra… vai retirar da terra… o que a terra tem… para que aquilo que já está no DNA da semente… cresça e produza… da mesma forma… quando eu soprei nos homens… eu tirei do solo do coração dele… do solo da alma dele… do solo da mente dele… tudo o que eu queria… para compor… a palavra que eu queria deixar… para a igreja e para o mundo… e assim surgiu… a inspiração… das Escrituras… eu falei… meu Deus… foi demais… aleluia… eu falei… obrigado Espírito Santo… primeira aula de teologia com o Espírito Santo… eu quero mais… sei tá Deus… você também pode ter aula de teologia com o Espírito Santo querido… você pode ter aula de Bíblia… você pode sentar com Ele e falar… Espírito Santo… explica para mim… esse negócio aqui… como é que é… como é que funciona… e Ele vai te ensinar… porque Jesus disse… sabe porquê que eu falei isso… eu falei… Espírito Santo… Jesus falou que você ia me ensinar todas as coisas… então Jesus falou… como é que é… me ensina aí… como é que é esse negócio… mas sabe como é que é a gente… a gente duvida né… e aí eu estou no caminho… eu falo… não… esse negócio é negócio da minha cabeça… e aí do outro lado está assim… zelaga a mão de ser besta… que você não ia pensar isso… sabe como que você diferencia quando é o Espírito Santo e quando é você… quando você tem uma ideia muito boa… você fala… é muito boa… não pode vir da minha cabeça… quando é uma ideia muito boa… não é você… é o Espírito Santo querido… né… é o Espírito Santo… quando a coisa é fantástica é Ele… então é o Espírito Santo… aí… mas mesmo assim eu estava em dúvida… eu cheguei no Magazine… está a mão eslotada… cheio de carros… gente… porque está em crise né… e gente para cá… gente para lá… e eu passo em frente ao Magazine… acho que passei duas vezes… e não achei lugar… eu falo… meu Deus… e agora… aí… eu falei… Espírito Santo… lembra do negócio da semente lá… se é desse jeito mesmo… Espírito Santo… porque eu quero ensinar para a igreja… eu não vou ensinar para a igreja o negócio que é da minha cabeça… então… se é mesmo… Espírito Santo… esse negócio da semente… e a inspiração é assim mesmo… o Senhor me deu essa ilustração… para eu entender… eu posso ensinar para a igreja… Espírito Santo… eu quero uma vaga… em frente ao Magazine Luiza… não quero nem para frente… eu não quero atrás… eu não quero cinco metros para frente… eu quero em frente à porta… dei a volta no quarteirão… lotado… avenida… lotado… e quando eu chego em frente ao Magazine Luiza… a minha vaga estava lá… para a honra e glória do nosso Deus… Aleluia… ai eu cheguei em casa e contei para a Patrícia… ela falou… ai você também é princesa… eu falei… não, mas não era porque o Senhor queria… eu sei que as vezes Ele faz isso… mas era uma comprovação… de que aquela revelação vinha dEle mesmo… é… a Palavra de Deus… diga… a Palavra alimenta… a Palavra alimenta… Jesus… Mateus 4, 4… Ele diz assim… está escrito… nem só de pão viverá o homem… mas de toda a Palavra que procede da boca de Deus… tem muita gente mal nutrido na igreja… tem muita gente fraca… tem muita gente que não consegue realizar as coisas… porque você precisa de uma alimentação balanceada… não baseada… balanceada… você precisa de uma alimentação balanceada… tem algum nutrólogo, nutróloga aqui… alguém que é da área… mas tem um pessoal aí que é da educação física… que entende alguma coisa… e que instrui… querido… se você… não tiver uma alimentação balanceada… você fica doente… a gente tem que tomar as vezes umas vitaminas… os complementos alimentares… né… tem muita gente que fala assim… ah… está gordinho… está bem nutrido… mas as vezes você faz um exame… está faltando nutriente… alimentação… alimentação não está balanceada… está faltando alguma coisa… Jesus diz assim ó… na sua alimentação… não pode ter só comida… se você se alimenta só de comida… está faltando ingrediente… na sua alimentação… você vai ficar fraco… você vai ficar doente… você não vai conseguir se manter… porque você é corpo… você é alma… e você é espírito… eita… que está virando uma aula de teologia agora né… já entramos na tricotomia… você é corpo… você é alma… e você é espírito… você tem que alimentar o seu corpo… com alimento… praticar exercício físico… você tem que alimentar o seu espírito… você tem que alimentar a sua alma… se você alimenta só o corpo… e não alimenta o seu espírito… você vai estar fraco da mesma forma… porque está faltando algo na sua vida… porque Jesus diz… nem só de pão… diga nem só de pão… se você se alimentar só do físico… você querido… não vai estar bem… tem muita gente que não está bem… porque o físico vai bem… obrigado… come que nem um leão… mas quando chega na Palavra de Deus… ah… não quero… ah… não estou com fome… ah… não quero… sabe aquela pessoa que… uma vez nós fizemos uma feijoada… para um pessoal que veio… em uma igreja que a gente tinha… e eles vieram com um ônibus… vários carros… e a gente fez dois caldeirão de feijoada… aí tinha umas adolescentes… que eu não vou falar de onde que é… mas faz muitos anos… foi lá na década de… foi no começo de 2000… e aí ela chegava assim… levantava o caldeirão… fazia aquela cara de nojo… pegava um pouquinho de arroz… e uma salada… porque ali tinha aquela feijoada… com pé de porco… com mostela de porco… né… feijoada mesmo… né… e tem muita gente querido… que está desnutrido… porque chega assim na Palavra de Deus… e… isso eu não quero… só se alimenta de porcaria… de doce… não come… a gente vai falar daqui a pouco… é… Palavra de Deus diz em 2 Pedro 2,2… como crianças recém-nascidas… desejem de coração leite espiritual puro… para que por meio dele cresçam para a salvação… a Palavra de Deus é leite… diga, a Palavra de Deus é leite… quando um bebê nasce… você tem que dar leite para o bebê… aí é Luísa… né… mama no peito… mama madeira depois… mas você imaginou querido… né… eu aqui venho para a igreja… aí eu falo… gente… ao invés da garrafa d'água… está uma mamadeira aqui do lado… para que é isso pastor… é meu leitinho… não dá né queridos… quando você cresce… você quer uma picanha… você quer algo… então a Palavra de Deus… ela tem leitinho para você… tem muita gente que fala… mas pastor… eu me alimento da Palavra… porque que eu estou fraco… porque você está tomando só leitinho… tem picanha na Palavra de Deus… deixa o leitinho… querido… vamos crescer… e vamos para a carne sólida… vamos para a feijoada… em nome de Jesus… amém… exercício constante… tornaram-se aptos… você se torna apto… preparado… quando você se alimenta bem… e você se exercita… não é só ouvir a Palavra… não é… tem muito crente gordo… que fica ouvindo mensagem da internet… ouve os melhores pregadores… comem as melhores refeições… mas estão verdadeiros obesos espirituais… porque não evangeliza ninguém… não lidera uma célula… não prega… não canta… não trabalha no face a face… não carrega uma cadeira… está gordo espiritualmente… precisa se alimentar… alimento bom… alimento forte… alimento sólido… e depois queimar… as calorias… no alimento da Palavra de Deus… trabalhando na obra de Deus… em nome de Jesus… aplausos… e último lugar… a Palavra… é para ser obedecida… a Palavra de Deus diz em Apocalipse 1.3… feliz… quem quer ser feliz em 2020… levanta a mão… você já entendeu… é a Palavra… mas não é ouvir não… não é só ler não… é obedecer… diga obedecer… esse é o alfabeto do crente… não é ABC… é obedecer… tá… é obedecer… feliz aquele que lê… você quer ser feliz… leia a Palavra… comece por aí… leia a Palavra… leia as Palavras desta profecia… e felizes aqueles que ouvem… e guardam o que nela está escrito… porque o tempo está próximo… felizes os que ouvem… felizes os que leem… e felizes os que guardam… guardar que é obedecer… a Palavra de Deus… bom… o pastor não está tão claro… então vamos pegar outro texto… Tiago 1.22… fica em pé… Tiago 1.22… está projetado aí… você pode ler comigo… vamos lá… 1… 2… 3… sejam praticantes da Palavra… e não apenas ouvintes… enganando-se a si mesmo… de novo… sejam praticantes da Palavra… e não ouvintes… enganando-se a si mesmo… então sejam praticantes… tem que praticar… fala para o seu irmão… vai dar uma exercitada aí… no seu lugar… tem que exercitar… em nome de Jesus… exercitar… na Palavra de Deus… querido… você recebe esta Palavra… em nome de Jesus? Sim… melhor… 5… no も' sim… umo… um… com bet sit 2.22… ter Spider... invocינה de Israel… cible… village… srs… Obrigado.